As saudades de dar um pontapé na bola com espírito de competição geram muitas. O futebol do movimento Special Olympics está de regresso aos relevados e Castalbranco recebeu uma das jornadas do Campeonato Regional da Zona Centro numa organização da Associação de Apoio à Criança. A competição é importante, mas não é o mais importante. Não só o desporto, mas a convivência deles todos, esta diversão, esta própria diversão, esta ambição de estar com os colegas, acho que também é sobretudo importante, porque passámos anos de pandemia, que nos deixou de certa forma longe uns dos outros e isto é um convívio, para mim acaba por ser um convívio desportivo, em que junta várias instituições, o que é bom, fico satisfeito num dia de hoje à espera de chuva, mas estão cá a seguir instituições, estamos muito contentes. São momentos que eles adoram, porque sabem que vêm viver partilhas e alguns já se conhecem de outros encontros e vêm revir também um bocado de alegria que traz dentro deles. O que é muito bom também é o facto de ter a pandemia agora a estar um bocadinho, não é que ela já não exista, mas já são outras condições e vamos lentamente retomando a nível desta atividade Special Olympics. Depois de tanto tempo que estiveram impedidos de praticar desporto, estamos a retomar aos poucos e agora finalmente parece que as coisas estão a andar e estão com bastantes atividades e hoje é mais um dia que eles estão a usufruir de competição e já preparar futuras provas importantes. Além da equipa da casa, o campo recebeu os jogadores da APPACDM de Caxal Branco, da Sertã e também da Covilhã e ainda da cooperativa Vários de Tondela. Para João Miguel foi o fim de uma espera de dois anos. Sim, estou bastante preparado para os jogos de hoje e bastante entusiasmado. E a equipa também está preparada? Sim, também estou entusiasmado e muito feliz pelo dia de hoje. João é um dos atletas que representou Portugal em competições internacionais, uma experiência que fica para a vida. Uma experiência que eu nunca esqueci e para o futuro quero continuar a representar. As provas internacionais acabam por ser sempre a cereja no topo do bolo, de um trabalho que é feito ao longo de muito tempo. Este último ciclo dos últimos jogos mundiais até aos próximos foi um bocadinho atípico porque eles acabaram por não ter a possibilidade de competir tanto nas provas nacionais. Agora sim, agora parece-me que as provas, o Movimento Special Olimpista está a organizar cada vez mais provas, mais competições, a culminar nos próximos jogos mundiais. Mas o trabalho que é feito em termos nacionais é importantíssimo. Depois de Caxal Branco já se preparam outros jogos e a ida para a estrada. No próximo dia 23 e 24 vamos a Tondela, também uma participação nacional. E portanto estamos sempre de cima do acontecimento e temos que participar, não só para eles, mas nós técnicos também é importante, para ganharmos outras convivências, crescermos com isto e passarmos boas dinâmicas para os nossos atletas. A vitória acabou por sorrir à Associação de Apoio à Criança, mas esta foi uma manhã de muitos rostos felizes. Obrigado.